Oi, eu sou o Cocô, no mundo do Pequim! Você já assistiu a antiga Cartoon Network? O Cartoon Network é um canal de televisão que passa 24 horas de desenho o tempo todo. Se é 24 horas é o tempo todo, não é besta? Afinal de contas, toda criança adora desenho. E ainda se deixar, fica o dia inteiro na frente da TV. Pelo menos eu era assim. O controle remoto não sai da minha mão por nada. E quando meu pai chegava do trabalho, eu ainda escondia o controle só pra ganhar uns minutinhos a mais de Cartoon. O Cartoon Network, por diversos anos, foi o canal a cabo com maior audiência no Brasil. E o motivo disso, cara, é bem simples. A Cartoon Network era foda. Era! E eu digo era porque eu não tô falando da nova Cartoon Network. Eu tô falando da antiga. E por que era tão foda? Porque tinha um monte de programa foda. Tipo, você lembra da Hora Acme? A Hora Acme exibia clássicos da Warner e da Mary Melodies. Como Pernalong e Patolino. Piu Piu e Frajola. Papaléguas. Frangolino. O que é que você está fazendo com esse negócio? Procurando petróleo? Ficou maluco, rapaz? Não tem petróleo aqui! E vários outros. Cara, e o Toonami. O Toonami era considerado um dos programas mais legais da Cartoon Network. E lá era o espaço de animes e OVAs. E eu aposto que você acompanha todos. Dragon Ball Game! transaction. Dragon Ball Game Morelle. Dragon Ball Game. Golden Ball Game. Tinha um adulto swing também. O adulto swing era o espaço para animação adulta dentro do Cartoon Network. Ou seja, os menores de idade eram aconselhados a não assistir. Aconselhados. Esses são os principais desenhos que passavam lá. Acertei. Ai, eu vou cantar como não bateu. Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. E quem não lembra do Cartoon Cartoons? Ele foi um dos programas com maior audiência na grade da Cartoon. E pessoalmente um dos que eu mais curtia. No Cartoon Cartoons só passavam os originais. Quem não lembra de A Vá Que O Frango? Mamãe tem um frango. Mamãe tem uma vaca. Papai se amarrou. Ele nem se importou. Ou eu sou o máximo. Ai, o ch... Tô lindo! É a grande pela poder bem animado. Eu sou o máximo. As meninas superpoderosas. Cara, eu era de menininha, mas eu curtia. Dudu e Edu. Edu. Coragem, o cão covarde. Muriel. Esquadrão do Tempo. É, pessoal. As Terríveis Aventuras de Billy Mendes. Mike Luyog. Mike Lu... Olá, meu amor. Mike Luyog. O Laboratório de Dexter. E Johnny Bravo. Aliás, só no mundo dos desenhos que um cara alto, loiro e forte não ia conseguir pegar nenhuma mulher. E aí, gatinha? Um, dois, três, e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Cara, Cartoon Network era realmente foda. Vocês lembram do Freak Stories? Talvez pelo nome vocês não reconheçam. Mas vocês com certeza lembram dessa frase. Esta é uma história real. Le ocorreu ao amigo de um amigo. Por não me julguem. Eu não consegui achar isso em português. Desculpa. E era isso. Eles contavam algumas histórias macabras. Tipo o Lenda Urbana. Confesso que eu sentia medo dessas histórias. Ai, que susto. Cara, e o Biografia Tunes? Cartoon Network apresenta Biografias Tunes. Um estudo aprofundado sobre as vidas das suas estrelas favoritas. Era genial. Eles criavam uma história de vida e superação dos cartoons. Mas houve um dia que ele não conseguia nem mesmo acender uma lâmpada. Essa é a sua história. E eu achei uma puta sacada eles criarem uma história de antes da fama. Tipo, eu descobri que o Johnny Bravo era magrelão. Conocido por seu nome verdadeiro. Jory Clem Thumper. Esses dias eu coloquei na Cartoon Network pra dar uma assistida. E eu não consegui ficar nem 20 minutos no canal. Ó, pra ser sincero, só tem um desenho que eu curto. Que é o Flapjack. Puxa, eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha. Mas o que é um desenho? Comparado aos mais de 30 que eu era viciado. Oi, eu sou o Fábio. O idiota por trás das câmeras. E eu sou o Felipe. A gente gostaria de agradecer a todos os inscritos e todas as pessoas que visualizaram nossos vídeos. Muito obrigado. Alô, companheiros que navegam no Orkut. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a todos os blogs que divulgaram nosso vídeo. São eles. Insônia, que agora é o nosso novo parceiro. Então acesse aí www.insônia.com Os vídeos vão ser postados lá de 15 em 15 dias. O tema de hoje foi sugerido pelo Matheus Magial. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. E se você tem sugestões de temas para os próximos vídeos, envia aqui nos comentários que a gente vai se estacionar no final do vídeo, como a gente fez com o Matheus. Eu gostaria de compartilhar uma coisa e receber uma mensagem no Facebook do Chiclé. Ele mandou uma mensagem agradecendo pelo vídeo e fez uma pequena correção. Ele não dá aulas de engenharia. Ele dá aulas de física. O Leonardo Monteiro dá aulas de engenharia e o cursinho da Poli. Ele dá aulas de física? Não se esqueçam, física. Isso que dá, blog. A gente não pesquisa as coisas direito. É, idiota. É hora de outra lição para mim. Sua mente se abrirá. Porque nesse mundo louco, nunca se avisa o que encontrará. E esse mundo vai ter custo. Ele dá aulas de queue. Enfim. Ele dá aulas de muestra.